Os filhos dos hebreus, salvamos de padeira, te obterão a vergonha dos enxergos de sossegão, cantando e brincando, possa nos apagá-lo, cantando e brincando, possa nos apagá-lo. E o pai, o pai, o filho dos hebreus, salvamos de padeira, te obterão a vergonha dos enxergos de padeira, te obterão a vergonha dos enxergos de padeira, te obterão a vergonha dos enxergos de sossegão, A vergonha dos enxergos de sossegão, cantando e brincando, possa nos apagá-lo, cantando e brincando, possa nos apagá-lo.